Dois lutadores de jiu-jitsu revelados por uma academia de barretos estão se destacando nacionalmente na modalidade luta olímpica. Lincoln e Luciano participaram do Campeonato Brasileiro Júnior de Luta Olímpica disputado no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11 de maio. Mais do que medalhas no peito, devido aos bons resultados no campeonato, eles são hoje os dois únicos atletas barretenses a receber uma bolsa do governo federal para continuarem se dedicando ao esporte. O Hélder Mota, que revelou esses dois potenciais para a luta olímpica, explica como tudo começou. A gente em 2003 e 2004 já tinha uma história na luta olímpica sendo campeão dos Jogos Abertos em Barreto em 2004, para o Barreto em cima da seleção brasileira. Aí ao longo do tempo, agora esse ano eu fui novamente convidado pela confederação a ser delegada regional da modalidade no norte do estado de São Paulo. E no mês passado houve o Paulista de Luta Olímpica, então eu peguei os atletas e levei para São Paulo para começar a plantar uma sementinha na modalidade. Levei oito atletas e conseguimos lá treze medalhas, treinando apenas duas semanas para a competição. Desses oito atletas, seis classificaram para o brasileiro. Eu achei que os seis em si não estavam preparados para uma competição de tão alto nível quanto o brasileiro. E eu levei dois atletas, que foi o Lincoln e o Luciano. E eles obtiveram um excelente resultado lá no Rio de Janeiro, lá no Cefana Marinha. Ambos têm apenas 18 anos de idade e uma carreira promissora inteira pela frente. Luciano da Costa Júnior conquistou bronze no estilo livre e foi elogiado pelo presidente da Confederação Brasileira de Luta Olímpica. Então, estou atuando faz cinco anos no jiu-jitsu e luta olímpica treinei pelo menos quase um mês treinando para estar lutando no campeonato agora. Os dois lutadores ajudaram São Paulo a trazer o título de campeão em luta olímpica. As conquistas de Lincoln Puig são notáveis. Foi vice-campeão na modalidade luta greco-romana. Com isso, foi convocado para integrar a seleção brasileira e recebeu convite para ser contratado pelo SESI de Osasco. A mudança parece que vai ser boa agora, porque eu recebi o convite do SESI lá de São Paulo, de Osasco, mas é o prefeito aqui de Barretos, parece que vai abrir uma proposta para mim, para estar treinando aqui, para me segurar aqui. As conquistas desses dois jovens podem abrir campo para o desenvolvimento de atletas para essa modalidade olímpica em Barretos. Adotei o estilo livre, pelo jiu-jitsu mesmo, pelo que eu já fiz judô também. Eu preferi o estilo livre, treinar bastante agora, ganhar os próximos campeonatos e estar junto com todo mundo aí, Pan-Americano, Mundial, esse negócio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho